Bem, eu vou-me concentrar em Luís Marcos Mendes, porque é o meu candidato preferido. Luís Marcos Mendes foi um líder falhado, aliás, uma sucessão de líderes falhados depois de Derão Barroso ter fugido e Pedro Santana Lopes ter sido um brilhante Primeiro Ministro, durante oito meses. A grande responsabilidade, a única marca que ele deixou no Governo, na sua passagem pelo Governo Marcos Mendes, foi o controle da RTP, é uma área que ele dominou bem, da área da comunicação social e, de resto, é uma presença semanal, a solo, na televisão generalista aberta, em exclusivo, aliás, partilhando esse exclusivo, com Paulo Portas, portanto, outro ex-líder do Partido de Direito, que também diz muito, do pluralismo em Portugal mediático. Em final aberto. Em final aberto, quer o que falar? Eu estou com a conta, quer o que cria estas figuras. É verdade. Eu acho que é um caso de estudo, temos dois ex-líderes, de dois partidos de direito, com o total monopólio, total monopólio, total monopólio, que também diz muito, do pluralismo em Portugal mediático.